Fala, fala galerinha! E aí, esse eu sou Al. Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio explicar um projeto de leitura de clássicos, o Clássico Tube. Visto que a gente não lê muitos clássicos ou tantos clássicos quanto a gente queria ou deveria durante o ano, a gente resolveu junto com alguns outros canais criar esse projeto que se chama Clássico Tube para incentivar exatamente essa leitura, tanto em nós quanto nos nossos inscritos. E os canais envolvidos são Além de Nós, do Elefante Literário, Alisson, do Geeks Anatomy, Patrícia Lima, Sibeli Lobo e Júlia, do Incrível Mundo de Ju. Junto com a gente, quem está apoiando é acompanhando as letras através do selo Penguin. Então, clássicos nacionais e internacionais estão por vir por aí, não é mesmo? E qual vai ser o tempo e duração desse projeto? Cada livro clássico vai ter mais ou menos o tempo de dois meses para ser lido e discutido por a gente, né, junto com vocês. O primeiro vai começar hoje, dia 8 de agosto, com a leitura do livro Frankenstein, de Mary Shelley. Então a gente vai ler esse livro até a última semana de setembro, mais ou menos, que é quando o próximo clássico vai ser divulgado. As discussões vão ser feitas de maneiras diversas, aonde três de nós vamos fazer resenhas, comentar sobre o livro em vídeo, e outras três vai ao Rocker, um Hangout. Lembrando que esse Hangout vai acontecer no final de setembro, mas eu sei anunciado a data direitinho. E além disso, ainda vai ter um grupo no Facebook para quem quiser, né, discutir, dar sua opinião. Possíveis maradonas acontecerão também, né? Então, vamos estar todos bem juntinho, lendo um clássico maravilhoso. Sim, maravilhoso. E ainda não acabou. Além de vídeos, além de Hangout, além de grupo para a gente discutir junto, vai rolar um sorteio de cada clássico que a gente estiver apresentando. Então, esse mês vai rolar o sorteio desse primeiro livro aqui, de Frankenstein, de Mary Shelley, e o resultado do sorteio vai sair antes da Bienal do livro. Então, fiquem ligados que daqui a pouquinho vai ter o resultado, alguém vai ganhar esse livro maravilhoso para acompanhar a gente nessa leitura. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo rapidinho só para explicar esse projeto, que a gente quer muito que vocês todos participem junto da gente. Chama a galera, chama os amigos, compartilha e divulga esse projeto, esse vídeo para todo mundo participar também. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, fica ligado por aqui, porque a gente está em vela e está tendo vídeo todos os dias no mês de agosto. Quem vai se hoje para participar e quiser se adiantar também comprando o livro, é possível, lógico, então a gente vai deixar o link aqui embaixo, que você ainda ajuda o canal. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo lá junto ainda ajuda e não paga nada por isso a mais e todo mundo é feliz. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado no que está rolando. Valeu. Valeu. O que? Ah, vamos gravar. É, daqui a pouco eu vou almoçar. Vai queimar o negócio daqui a pouco. Tá bom. Tchau. Tchau.